Fala galera, beleza? Aqui é o Henrique Corbeira. Nesse vídeo eu vou mostrar um molde bem simples de fazer, mas que tem que tomar alguns cuidados. Eu fiz essa peça direto na mesa porque ela era favorável fazer assim. A distribuição dela era fácil. Então vocês podem observar que a orelha está facilitando esse processo. Então eu vou fazer uma primeira camada com silicone puro. Eu estou testando um catalisador lento. Eu tive aí tranquilo 20 minutos de trabalho. Então isso é bem legal. Normalmente a gente não tem esse tempo de trabalho. Então eu faço uma primeira camada em tudo. Eu não utilizei, mas se você quiser utilizar um pincelzinho para levar o silicone em toda a peça, pode utilizar. Depois é só limpar no thinner que você consegue usar de novo o pincel. Assim como no vídeo do link que vai estar no cardzinho aí, eu moldei usando aerosil também, eu reforço que aqui em Curitiba eu preciso utilizar o dobro de catalisador. Então você vai catalisar a cada 100 gramas com 6 gramas de catalisador. Vai misturar e depois vai misturar o aerosil até chegar na consistência que você quer. Mas aí na sua cidade eu recomendo você fazer um testezinho de tempo de cura com o aerosil, tá bom? Tem que misturar com propriedade. Não pode demorar porque senão vai catalisar. E na hora de aplicar tem que tomar muito cuidado para não deixar bolha. Então tem que levar o silicone ali nos cantinhos mais obscuros da peça. Outro cuidado que você tem que ter também é não deixar camadas irregulares. Não deixar partes muito grossas comparadas com partes muito finas. Então a melhor forma de fazer isso é fazer em camadas. Então você aplica um pouco, espera, depois aplica mais um pouco. Se você for fazer muito volume de uma vez ele vai acabar pesando e vai escorrer. Então faça de 100 em 100 gramas para você não ter problema. E muitas vezes você vai precisar dosar o quão espesso vai acertar o silicone que você preparar com o aerosil. Vai ter situações que você vai precisar dele mais espesso como numa situação vertical, né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto E às vezes, como para uniformizar no final, eu deixo ele um pouquinho mais líquido para ele ir alisando a superfície para dar um acabamento melhor. Então você tem que ir dosando, não deixando também muito grosso, porque às vezes muito grosso você não consegue espalhar ele, mas também não deixando muito líquido, senão ele vai escorrer tudo. Na hora de fazer a contra capa, eu gosto muito de utilizar a atadura gessada, porque ela é barata, é prática. Você faz muito rápido, é muito tranquilo de fazer, você consegue fazer os dois lados, como vocês podem ver aí. Depois é só abrir e cortar o excesso ali para você poder encaixar. Só que eu não recomendo para moldes de produção. A gente vai usar esses moldes rápidos, moldes de baixa produção, porque ele pode quebrar, ele pode perder o registro. Então sempre que você for fazer um molde de alta produção, você faça de fibra ou de gesso mesmo, tá bom? Mas, dependendo da situação, se for rapidinho ali, ou se você não quiser ter muito trabalho, usa a atadura gessada e faça mais grossinho também. Aqui eu não fiz isso, mas uma dica é você marcar a sua peça antes de moldar com uma caneta permanente, que na hora que você fizer o molde, ele vai marcar certinho onde você precisa cortar. Então você vai cortando, sabendo certinho onde você precisa ir. Aqui eu vou mais ou menos no conhecimento que eu tenho da peça, mas acabo ali, às vezes, errando um pouquinho a divisão. Então se você delinear antes, fica mais fácil. E depois é só fechar o molde e preparar para fazer ali a copa em resina, que eu vou mostrar no próximo vídeo, tirando várias dúvidas, dando várias dicas. Então não esquece de dar um joinha, deixar um comentário ou uma dúvida que se ficou. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.